Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno, e hoje estou trazendo um vídeo bem legal aí de um aplicativo novo que vai sair, né? Ainda está em beta da Google aí, né? Do YouTube, que é o YouTube Creator. O que é isso? É um editor de vídeo gratuito aí da Google aí, que ela vai lançar para a gente aí, né? De graça. Você não vai precisar usar mais esses editores aí que tem marca d'água, nada. É um editor bem completo, que eles vão lançar para a gente com música grátis para você poder usar, né? Para usar o banco de dados das músicas deles, bem top aí para você fazer seus vídeos normais, vídeo shorts aí, tudo legalzinho, tá? Por enquanto o aplicativo ainda está em beta, vou mostrar para vocês, né? Até mostrando que não está disponível no país aqui, mas eu consegui achar. Essa aqui vai ser a interface dele, né? Mas eu já tenho ele, vou mostrar para vocês aqui, fica até o final do vídeo para vocês verem o aplicativo. Vai ter essas coisas aqui, tá vendo? Você vai poder editar normalmente aqui. O mais legal é que ele vai ter todas as músicas que você geralmente pega pelo YouTube normal mesmo, mas por aqui, né? E tem várias funções legais aí que vocês podem ver aqui, tá? Aqui tem algumas informações, né? Que eles dão para você saber, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. O YouTube Creator, o app para edição de vídeos fácil de usar agora na versão beta. Ele ainda está em beta por enquanto, mas daqui a pouco ele vai estar disponível para todo mundo. Por que eu falo isso? Porque ele já está em português no aplicativo, né? Produz vídeos ainda melhores com o YouTube Creator. O app de edição oficial do YouTube. Adicione filtros, efeitos, músicas, livros de hearts, né? Narração, legendas automaticamente e muito mais para criar vídeos incríveis com facilidade. Aqui, ó. Ferramentas práticas para edição de vídeo. Combine vídeos, corte, crie, escolha entre mais de 40 transições, acelera ou diminua. Um novo patamar de recurso de edição de vídeo. Por exemplo, você que fica ali preocupado com edição, né? E tem aqueles editores que são pagos, ou então que deixam a marca d'água, ou que não são bons mesmo. Então, agora você vai ter do próprio YouTube. Então, aqui tem todas as informações. Eu vou deixar o link para vocês, mas provavelmente vai mostrar como não compatível para vocês aí. Aí tem música e áudio, transforme seus vídeos usando milhares de efeitos, né? Sonoro, música sem hearts, isso é legal. Aí tem filtros, efeitos, adesivos, fonte, bem legal. Agora, ó. Vamos para a parte mais importante, que eu vou mostrar para vocês o aplicativo aqui, como que ele é mesmo, tá? Mas antes de continuar, eu queria pedir para vocês deixar um like, né? Compartilhar o vídeo, que isso ajuda demais. E se for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sino, né? Que ajuda muito o canal a crescer, beleza? Então, vamos lá. Vou entrar nele aqui. Quando você entra pela primeira vez, ó, que ele mostra, que legal. Muito top essa animação aqui. E aí ele já mostra para você, ó. Crie vídeos com recursos de edições incríveis sem pagar nada. Isso que é o mais legal, diga-se. Então, agora eu vou fazer login aqui com a minha conta, né? E já volto com vocês. Aí pronto, já fiz login aqui com a minha conta. Você pode ver que lá em cima ele mostra Create Beta ainda, né? Mas o mais legal, como eu disse para vocês, totalmente em português. Você está vendo aqui, ó. Devidas as suas ideias, toque no botão de edição para criar. Eu gravei um videozinho aqui, né? Então, vou colocar ele aqui para a gente testar. Vou dar permissão. Pronto, selecionei o vídeo aqui que eu precisava, né? Aqui, ó. Importando sua álbria, né? Prima, já vai ficar pronta. Então, bem legal que você vai poder fazer toda a edição diretamente para o seu celular aqui, né? Muito top mesmo. Agora ele vai fazer a conversão do vídeo para poder mandar para cá para poder fazer outro processo, né? Porque antes o YouTube tem um editor, mas você já tem que enviar o vídeo para o YouTube para poder mexer nele. Agora aqui você vai poder fazer todo o processo, deixar tudo bonitinho para depois enviar para o YouTube. Então, muito legal. Eu não sei como eles já não tiveram essa ideia há muito tempo, né? Porque é a única ferramenta que o YouTube não tinha. Era um editor de vídeo para a gente poder usar de grátis, né? Porque só tem uns pagos aí que são bem ruins, né? Que não funcionam muito bem. E esse aqui vai ser muito útil para a gente que é criador de conteúdo. Ou então você que gosta de criar vídeo mesmo e você que só faz short e faz vídeo longo. Vai ser bem legal, né? Então, eu vou esperar aqui ele carregar tudo e já volto aí. Aí, pessoal, já está terminando aqui, ó. Terminou de importar. Pronto. Aí, agora você consegue ver a cara do editor aqui, ó. Tem uns três pontinhos para você ver exportar. Aqui você tem nos três pontinhos que é exportar. É a proporção do vídeo, né? Se você quer assim, 16 por 9, 9 por 16 ou 1 por 1. Você escolhe. Do jeito que você quer aqui, ó. Eu posso dar o play aqui no vídeo. Posso cortar. Por exemplo, apertar aqui, ó. Ele corta o vídeo para mim. Então, eu já cortei o vídeo aqui. Aqui, se eu quiser, eu acho que eu já posso apertar em cima para poder apagar, ó. Posso mover, sei lá. Ou só apertar aqui, ó. Aí ele apaga para mim. Ele mostra que, se eu quiser colocar um efeito, tá vendo? Tipo, transições, né? Tá vendo? Ele mostra aqui as transições que você tem. Bem legal, né? Bem legal mesmo, ó. Diagonal. Vamos ver aqui, ó. Bem top mesmo. Gostei aqui. Movimento rápido. Vamos colocar essa aqui mesmo, né? Tem aqui a velocidade, tudo bonitinho. Ó. E vamos dar um ok. Pronto. Fiz aqui. Você pode colocar sobreposição. Texto, ó. Posso adicionar um texto aqui, ó. Efeito. Texto com efeito, vai. Posso pegar. Ó, tem um monte de efeito legal. Então, muito top mesmo. Para vocês verem como que vai funcionar aí. Vou escolher um top aqui para vocês verem, ó. Colocar aqui. E colocar aqui, por exemplo, e-futebol. Vai, mais ou menos. Ó. Escrevi aqui, e-futebol. Acho que eu posso, depois de colocar ele, eu posso mexer nele, né? Não. Coloquei aqui. Bem legal. Posso diminuir, ou aumentar, colocar onde eu quiser. Bem simples de mexer. Bem legal mesmo. É. Vamos aqui para a outra parte. Tem adesivos. Eu posso colocar adesivo. GIFs. É muito top. Tem muita opção já, ó. Então, você vai poder usar legal aí. Fazer muita coisa mesmo. É um gravador... É um editor bem completo aí, ó. Tem um monte de membro que você pode usar aqui. Dele mesmo. Emojins, né? Então, para você ver que ele é bem completo. Vamos voltar aqui. É... Sons, né? Os sons que eu achei legal. Porque ele já até mostra. Você aceita os termos de condições da biblioteca do YouTube, blá, blá, blá. E são músicas sem direitos de autorais. Então, você pode usar normalmente que não vai dar problema. Ó. Posso colocar para tocar aqui, ó. Uma música. E usar no meu vídeo ali. Ó. Tá tocando aqui. Tem efeitos também. Posso usar efeitos. Tudo da biblioteca do YouTube. E aqui as minhas músicas, né? Bem legal. Bem simples. Você pode escolher por categoria. Por exemplo, eu quero pop. Então, aperta aqui. Ele já mostra. Acessar. Licença de uso. Ele mostra direitinho. Aí, você pode vir aqui por duração. Classificação, né? E gênero. Tudo bonitinho aqui para você. Então, é bem legal. Bem prático de usar. Por exemplo, vamos escolher uma música qualquer aqui. Ó. Essa aqui. E vou colocar ela. Você aperta aqui. Ele manda para cá. E aí, ele já coloca embaixo. Ó. Como você pode ver. Tá vendo? Ele coloca embaixo aqui. Para poder usar. Então, se eu apertar aqui, ó. Ele já toca a música. E mexe aqui para mim. Posso mexer no volume, né? Se eu apertar aqui, ó. Como está 100%. Posso colocar aqui. Então, bem legal mesmo. Bem prático. Fiz tudo isso aqui. E aperto aqui para poder mexer. Posso colocar narração. Que eu posso narrar aqui. É. Legendas, né? Posso colocar legendas também. Bem legal. Bem simples, né? Mas é bem intuitivo aqui para poder. Você fazer os seus vídeos. Deixar bem bonito aí. Por exemplo. Porque se você terminar. Eu estou fazendo o básico aqui. Só para poder mostrar para vocês. É só apertar aqui. E apertar em exportar. Quando apertar, ele vai mostrar qual qualidade você quer. Por enquanto aqui, pelo que eu estou vendo aí, só tem padrão e 1080. Vou colocar 1080. E vou apertar em exportar aqui. E ele mostra aqui. Mantenha o app aberto. Até a exportação ser concluída. E não deixa a tela do dispositivo ser bloqueada. Então, quando você for usar ele, aumenta a tela lá, né? O tempo para poder ele desligar a tela. Para uns 5, 10 minutos ou 15 até. E não pode desligar ele aqui. Tem que deixar ele aqui até terminar, tá? Então, eu vou dar um pausa aqui no vídeo para poder acelerar mais. E aí, já volto com vocês. Aí, pessoal, eu voltei. Já está terminando aqui de fazer a exportação. Vamos esperar. Ó, está quase terminando. Pronto. Terminou. Quando terminar aqui, ele já mostra. O vídeo foi salvo no smartphone. Ele já pode ser enviado ou compartilhado. Daqui mesmo, se você quiser, você já pode apertar em enviar. Que ele já manda direto para o YouTube. Ou você compartilha. Aí, você escolhe. Ah, vou botar compartilha aqui. E compartilha o vídeo. Mas o vídeo, acho que já fica salvo. Vamos fechar aqui. O vídeo já está salvo. Vamos ver se está salvo mesmo, né? Vou entrar aqui no meu explorador de arquivo. E vamos ver se o vídeo já está por aqui. O vídeo que foi gravado. E já está aqui. Está vendo? Se eu apertar aqui, ele já está feito aqui. Se eu apertar em cima. Aí, já consegue ver o resultado do nosso vídeo. Aqui, que foi... Aí, o vídeo funcionando direitinho. O vídeo que foi editado aqui. Se eu voltar para o começo, ele vai ter aqui as coisas que eu coloquei. Está vendo? Foi bem simples. Só para vocês verem. Tá? Então, esse é o editor aí. O YouTube Creator. Que vai chegar ainda, né? Eu consegui acessar aqui a beta. Mas vai chegar ainda para o pessoal. E bem legal mesmo, né? Bem útil. E o pessoal vai usar bastante. Eu curti bastante ele. E é bem fácil de usar. Depois, eu posso voltar aqui. Ele já fica aqui. Participe do estudo com usuário e ganho e recompensa. E aqui, ele está mostrando o vídeo que eu fiz. Bonitinho. Daqui, depois, eu posso mandar e enviar e fazer tudo direitinho. Renomear, duplicar e excluir. Muito prático mesmo para poder usar, né pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe. Assine o canal. Deixa um gostei. E até o próximo vídeo aí. Então, falou e fui galera! Até o próximo vídeo. E você gostou do próximo vídeo. E você gostou? Até o próximo vídeo. E você gostou, me bateu de gerade.